Bom, sejam bem-vindos a mais um Puconete. Estamos hoje com o tema Mobility Smart Transportation. Temos alguns representantes aqui de empresas que estão fazendo um trabalho incrível. Eu vou apresentá-los rapidamente para vocês. Vou passar a palavra para que eles possam se apresentar mais formalmente e qual o papel que eles estão investindo dentro das suas organizações. Nós temos hoje em participação com a gente a Ana Helena Saz Barone. Ela é restaurante director do Grupo Rappi. Temos o Carlos Gazafi. Ele é CEO B2C do Grupo Sem Parar. Tínhamos hoje a presença do Tomás Matins, que é CEO do Tembis. Ele, infelizmente, está numa gravação com o Grupo Jovem Pan. Não conseguiu comparecer a tempo. E ele está sendo substituído pelo Maurício Vilar, que é cofundador e CEO do Grupo Tembis. E o Denis Lopardo, que é founder e CEO do B2 Smart Mobility. Então, para a gente dar início aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. E aí, na sequência, a gente volta com a indagação da nossa primeira questão para a gente iniciar o debate. Ladies first. Ótimo. Ok. Então, eu sou a Ana Saz. Na verdade, eu estou exatamente mudando de área dentro do Rappi. Quando eu entrei no Rappi, eu comecei no e-commerce. Depois, eu fui para restaurantes. E agora, eu vou para uma área de dados e insights. Então, acho que esse mundo empreendedor, né? Você tem que estar pronto para fazer vários papéis ali e jogar em diferentes áreas. Então, eu estou, nesse momento, assim, encerrando restaurantes e indo para essa monetização de dados e insights que tantos nossos colaboradores, parceiros e clientes pedem muito informação e aí comprar os dados. Então, eu vou estar trabalhando com isso agora. Bom, você conhece, então? Bom, aqui é o Carlos Gazaf. Eu sou presidente do Sem Pará. Para mim, é um prazer estar aqui conversando com vocês e participando do Full Connect. Eu trabalho no Sem Pará há um ano. A empresa líder hoje do setor de pagamentos automáticos, entregando fluidez e comodidade para os clientes. Contando um pouquinho da minha história, eu trabalhei 20 anos no setor de tecnologia. Trabalhei em algumas empresas, desde carreira técnica, carreira de operações, carreira de tecnologia. Minha última posição, antes de integrar o Sem Pará, eu era presidente da Ativity, uma empresa especializada no setor de tecnologia, nuvens, serviços digitais. Estive muito próximo aí, ajudando empresas, clientes a construir as suas jornadas de transformação digital, implantação de tecnologias emergentes, como a Internet das Coisas. E, mais uma vez, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, obrigado pelo convite, por convidar a Tembice. É um prazer estar aqui representando a empresa. Infelizmente, o Tomás não conseguiu estar a tempo. Eu sou o Maurício Vilar, sou sócio fundador da Tembice. Comecei a trabalhar com micromobilidade em 2009. No meu trabalho de formatura, desenvolvi uma solução de bicicletas compartilhadas, que deu início, que foi o pontapé inicial da Tembice. A gente começou com um projeto acadêmico, depois levou isso para o mercado, quando pouca gente ainda acreditava na bicicleta como meio de transporte. E o nosso foco é esse, é levar, de fato, uma solução mais eficiente, mais sustentável, mais razoável, para as cidades poderem viver e conviver de forma mais humana e com menos desperdício no dia a dia, nos deslocamentos para as pessoas. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, boa tarde. Cojo, superobrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês, com velhos amigos, né, Maurício? Novos amigos, a Ana, o Carlos. Eu sou o Denis Lopardo, sou sócio, founder e CEO da Bidu. É uma empresa que foi fundada no início desse ano. Falando um pouquinho antes, eu já vou falar da Bidu na sequência, no próximo bloco, mas falando um pouco da minha história, tenho um pouco mais de 25 anos de carreira corporativa, desses 25 anos de carreira multinacionais, mais ou menos, em uns 15 anos de posições de liderança. Sempre supply chain. Todas as posições de liderança em operação, eu tive a oportunidade de fazer. Fiz uma virada de carreira em 2018, fundei, aí vim para o universo das startups, fundei a primeira startup de mobilidade elétrica. O Maurício, tive a oportunidade de conhecer o Maurício. O Maurício já estava na estrada com as bikes já há um certo tempo. Fundei uma empresa de patinetes elétricas, dessas, uma dessas que vocês ouviram falar, muito focada no B2B. As outras foram, migraram muito para o B2C, a gente seguiu muito para o B2B, o que deu para fazer uma fusão entre a minha experiência em operações e desenvolver ações na micromobilidade para o segmento do B2B, como, por exemplo, a iFood, que agora o Maurício está dando sequência com a Tembis. Fiz a saída dessa startup em 2018, em 2020, perdão, fundei a Bidu no início desse ano e a gente vai falar na sequência qual é o foco da Bidu logo mais. Obrigado por estar aqui. Muito bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, para a gente poder dar um pano de fundo para iniciar nossa primeira rodada de bate-papo, eu vou trazer aqui algumas informações de um relatório do B2B, que é o Future Escape. Ele traz previsões mundiais para cidades e comunidades inteligentes em 2021 e reflete a visão do B2B para tendências importantes em tecnologia de cidades inteligentes nos próximos seis anos. Segundo o relatório, 30% das cidades usarão automação, IoT, inteligência artificial e genes digitais para combinar o físico com o digital e melhorar o gerenciamento remoto de infraestrutura crítica e de serviços digitais até 2025. Além disso, 20% dos produtos e serviços da cidade serão fornecidos usando experiências digitais de alto impacto e físicos digitais, experiências híbridas, até 2026. Mais de um terço, 40% das cidades usarão ferramentas de planejamento do espaço digital como genes digitais para acelerar a recuperação socioeconômica da Covid e garantir o movimento seguro de pessoas, bens e serviços até 2022. O estudo diz que a TI começa a trabalhar com um novo conjunto de parceiros da comunidade que inclui as partes interessadas, considerando sociedade, empresas e órgãos públicos, para garantir que seja feito de forma eficiente e eficaz. 45% das comunidades mudarão para uma força de trabalho híbrida usando aplicativos baseados em nuvem, ferramentas de colaboração digital e tecnologias móveis. 20% das cidades inteligentes de médio porte nomearão um líder de equipe dedicada para impulsionar a inovação e a transformação digital até 2023. E ainda 3,4%, 65% das cidades fornecerão intervenções no mercado para acabar com a exclusão digital até 2025, considerando que a gente já está aí falando de analfabetos digitais. Ou seja, estamos de fato diante da sociedade digital. Quanto à mobilidade, cidades ao redor do mundo perderam bilhões de receitas no transporte público devido a paralisações pandêmicas. E o IDC prevê que isso forçará essas organizações a repensar o transporte público e a recorrer a soluções privadas, incluindo trabalhar com provedores de mobilidade como serviço, empresas de transporte de passageiros, serviços de compartilhamento de carro e empresas de bicicletas e scooters, entre outros. Os analistas do IDC prevêem ainda que as discussões de planejamento podem mudar questões de última mídia para questões de mídia mais longas, uma mudança significativa da abordagem atual. Então, posto que a gente está realmente diante da sociedade digital e a gente tem um impacto bastante significativo na questão das cidades inteligentes, não poderia ser diferente na questão de transporte e mobilidade. Então, temos aqui feras no assunto. Eu gostaria de a gente abrir, então, o nosso primeiro bate-papo em cima desses insights, apenas como pano de fundo. O legal é que os executivos tragam as suas experiências para que a gente coloque a visão dos executivos em relação ao momento presente do mercado, como as coisas estão acontecendo, como eles estão visualizando o mercado. Vamos dar início, então, ao entendimento dessas atividades. Vamos começar com a Lana Ladies First e, aí, na sequência, a gente vai seguindo os próximos painelistas. Então, acho que eu vou contar um pouquinho aqui. Eu não sei se todo mundo entende. Eu vi aqui até o pessoal falando aqui dos aplicativos. Eu não sei se todo mundo entende, principalmente quem está escutando a gente, o que exatamente o Rappi faz, um super aplicativo, como a gente coloca, que é um aplicativo que entrega multicanais. Então, a primeira coisa, antes de pensar o que é o Rappi, eu tenho que entender assim, a gente é uma plataforma, ou seja, eu sou um meio digital que viabiliza, principalmente, três partes se conectarem. E essas três partes são o usuário que quer consumir produtos e que tem necessidades ao longo do dia dele numa cidade, e as cidades estão ficando cada vez... A vida está ficando mais ocupada e o tempo cada vez mais valioso. Então, para esse usuário, a gente entrega agilidade, conveniência, rapidez, e ele ter vida, né? Porque ele passa para um terceiro fazer aquilo que ele poderia estar fazendo. Eu conecto parceiros, aliados, que a gente chama, né? Que são restaurantes, supermercados, farmácias, lojas de conveniência, lojas de eletroeletrônicos, de beleza, que querem vender a última milha, ou seja, que querem, a partir daquela loja física, também entregar na casa desses usuários, porque a gente não é um e-commerce, a gente não tem um estoque guardado, a gente não tem um centro de distribuição, a gente é um facilitador. Então, a gente pega na loja específica e vai entregar para aquele usuário. Então, eu pego o estoque físico da loja. E, com isso, também, os nossos entregadores, né? Os rapidendeiros, que são aquelas pessoas que estão se disponibilizando do seu tempo, em troca de um benefício, para fazer essa transação. Então, buscar na loja e levar na casa do usuário. Acho que esse ecossistema, primeiro, a gente não vive sem um ecossistema, a gente facilita a vida dentro desse ecossistema, né? E aí, a tal da multicanalidade, que é onde o Rappi se diferencia dos concorrentes, que é ter todas essas verticais, faz o quê? Faz a vida ali dentro rodar mais. Então, hoje, a gente realmente acredita que a próxima esquina, ela não está mais no mundo offline, ela está na tela do celular, né? Porque a maior parte das pessoas está andando hoje na rua, olhando para o celular. Para no semáforo, você faz o quê? Dá uma checadinha no celular no carro, né? Então, assim, a gente realmente acredita que o mundo acabou encaminhado aí nessa tela de celular. e que, para a vida, do jeito que a vida hoje nas grandes cidades, principalmente aqui do Brasil, na América Latina, onde a gente concentra os nossos negócios, para essa vida, você encontrar espaço para tantas coisas nesse mundo que está cada vez mais acelerado, você precisa desses ajudantes e você precisa dessas pessoas que vão te facilitar o digital. Então, a nossa proposta está bem aí em cima da plataforma e facilitar a vida desses três pilares. O usuário que quer consumir, o cliente, né? O parceiro que quer ter essa última milha bem feita e o entregador que também consegue se organizar, se planejar ali dentro da plataforma. É muito interessante essa perspectiva do Rappi porque ele é um grande gerador de valor, né? Para todas as partes que estão envolvidas. Ele é uma grande plataforma, além de se tornar aí um super aplicativo que, com certeza, devem haver coisas interessantes que estão vindo por aí. A gente vai falar mais sobre essas perspectivas. Eu acho que o grande posicionamento... O que pode ser falado. É, acho que uma das coisas, assim, a gente está sempre em busca de parceiros, então, acho que essa visão, né? Como o Tembice falou, de pensar sempre em parcerias é a essência ali do empreendedorismo, do negócio. Conectar pontas e resolver dores, né? Então, assim, não somos... A gente costuma falar assim, tem espaço para todo mundo aqui. Se os grandes marketplaces quiserem trabalhar com a gente, a gente quer trabalhar com eles porque a gente faz a última milha mesmo, assim, é onde estamos posicionados. Muito bem. Vamos aproveitar o gancho, então. Maurício, vamos seguir aqui com o Tembice. Então, Ana, já puxou? Vamos seguir. Legal. Obrigado, Ana. Valeu, Cujo. A Tembice, para quem não conhece, somos a empresa que opera, que faz o dia a dia das bicicletas compartilhadas na América Latina. Hoje a gente está presente em 10 cidades. Semana que vem a gente vai inaugurar nosso 11º projeto em Brasília, com 500 bicicletas. Estamos em três países, operando no Brasil, na Argentina e no Chile, com 16 mil bicicletas em operação. E a gente nasceu muito de um propósito claro de transformar a cidade através da transformação da vida das pessoas. hoje é tão clássico, clichê, falar que dados são o novo petróleo, que esse é o futuro e tal. E a gente não para para pensar quantos dados e informações a gente já tem sobre as cidades no Brasil, na América Latina e no mundo, e o quanto a gente não atua, o quanto a gente deixa as cidades seguindo numa ineficiência absurda. O paulistano gasta, em média, duas horas e meia para ir e voltar do trabalho. Um veículo a combustão, um motor a combustão, ele tem uma eficiência máxima de 40%. Na hora que você leva para o carro, essa eficiência cai, ela está na casa de 20%. Quer dizer que tudo que a gente está consumindo ali, a gente está gastando 80% da energia do mundo, do petróleo, etc., para jogar fora, para virar calor, virar barulho e não servir para nada. quando a gente pensa numa caixa de metal ali de quase duas toneladas levando 70, 80 quilos, enfim, a gente entrou no mundo como um todo numa lógica da comodidade do carro e isso traz enormes ineficiências para as cidades, ineficiências econômicas, ineficiências de saúde pública, ineficiências de qualidade de vida das pessoas. Então, a gente entra justamente nesse espaço, a gente quer oferecer para as pessoas uma forma saudável de elas se locomoverem. Então, 80% dos deslocamentos nas grandes cidades como São Paulo são até 5 quilômetros. Uma distância completamente factível de ser realizada de bicicleta, de bicicleta elétrica, de scooter e não é possível a gente continuar vivendo nesse cenário onde todo mundo pega o carro para ir na esquina, para ir na padaria, fazer um trajeto, pequeno. Então, a gente acredita muito no futuro. A nossa atuação ela é on to off, a gente tem toda a plataforma digital que possibilita o cadastro, a utilização, a visualização, a localização das nossas estações, mas a gente vai para o mundo real, para o mundo físico, onde os usuários pegam a bicicleta e podem fazer o deslocamento deles de forma eficiente, rápida e principalmente barata. Então, esse é o nosso foco. A gente tem atuado muito agora, recentemente, na bicicleta elétrica. É o grande pilar de aposta para o futuro da Tembice. A gente escalou aqui com 16 mil bicicletas. A gente imagina que as próximas 16 mil, 30 mil, 40 mil que a gente imagina para a América Latina vão ser principalmente bicicletas elétricas, que são mais eficientes ainda e também abrem um público maior para experimentar e utilizar essa bicicleta no dia a dia na cidade. Então, a gente está num plano de expansão bastante forte e expressivo. A gente acabou de passar por uma rodada de investimento anunciada na semana passada, uma série C de 80 milhões de dólares, que vai permitir a gente continuar investindo, levar mais bicicletas para novas cidades na América Latina e também expandir as operações que a gente hoje já tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, outras cidades pelo Brasil, que também tem espaço para mais bicicletas e a gente sente isso na demanda do dia a dia. Mesmo com a pandemia, agora saindo já, começando a ver essa luz do fim do túnel, desse momento tão difícil que a gente passou, a gente percebe uma utilização já maior do que a gente tinha antes da pandemia. Nosso faturamento está 50% acima do que a gente teve em fevereiro de 2020, então a gente percebe também que as pessoas nesse momento estão buscando uma mudança de hábito e a bicicleta, enfim, cai como uma luva por ser mais eficiente, mais divertida, mais agradável para a locomoção na cidade. Esse é o nosso foco, a gente espera em breve que todo mundo na América Latina possa ter uma tembice, uma bicicleta compartilhada para usar no dia a dia na cidade. Muito bem, eu não visitei a China ainda, mas tenho bons amigos que visitaram e os comentários do nível de microgeolocalização que existe na China é um negócio absurdo, as pessoas fazem pedidos na rua, por exemplo, em um lanche, elas continuam andando e por meio de bike, de patins, os entregadores encontram essas pessoas e o cara precisando nem parar para esperar a comida, é um negócio louco. Carlos, sem parar é uma paixão nacional, pioneiro em diversas aplicações, acredito que o laboratório de estudos é muito interessante e é um grande facilitador na vida das pessoas. Como é que vocês estão atuando hoje nessas questões de mobilidade e smart para a sua empresa? Muito bacana, corrigor. Eu diria que o tema de mobilidade é o DNA da companhia. Há 20 anos atrás, quando você parar foi lançado, ainda como uma caixinha utilizando a tecnologia de RFID para passar em praças de pedágio no Brasil. Essa caixinha com o passar do tempo se transformou em um simples adesivo que hoje é possível colocar em vários veículos, vários tipos de veículos. É uma empresa que está há 20 anos procurando formas de entregar mais tempo para os nossos clientes. O propósito da nossa empresa é como é que a gente ajuda o nosso cliente a usar melhor o tempo dele, tendo mais fluidez na cidade, trazendo mais comodidade, mais praticidade. Hoje a empresa está presente em 100% dos estados brasileiros, 100% das rodovias pedagiadas no Brasil. Nós temos uma rede própria de serviços urbanos bastante ampla também, com mais de 2 mil estacionamentos que vão entre shoppings, universidades, hospitais. Mais recentemente, também como um ativo único da empresa, estamos presentes em mais de 70% dos drive-thru's de restaurantes. Então, só para citar um exemplo de um parceiro, hoje é possível você entrar no drive-thru do McDonald's e comprar um lanche pagando também com o próprio Sem Parar e evitando contato no processo de pagamento. Nós fazemos o mesmo também de forma única e exclusiva, oferecendo a solução de pagamento automático para também fazer o pagamento em mais de mil postos de gasolina no Brasil. Aí tem Lava Rápido, tem vários outros serviços. Eu diria que o Sem Parar nasceu, falando um pouquinho do contexto de tecnologia que você trouxe no início, muito mais que uma cara de M2M, ou seja, o RFID como uma tecnologia passiva para a identificação de veículos. Mais recentemente, a gente tem atuado na digitalização da TAG, transformando o celular na própria TAG dos nossos clientes. A gente, inclusive, tem isso em fase de implantação no Sul, utilizando a tecnologia do Bluetooth para também fazer a identificação de veículos e também identificação de pessoas em movimentos. Eu acho que isso é um pouco do contexto. eu acho que o Maurício estava contando um pouquinho das bicicletas elétricas, eu acho que no contexto de veículo, o Sem Parar está incluído. Eu também adicionaria à lista que você trouxe aí no início da conversa, o tema dos carros elétricos, com certeza, hoje dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos no Brasil, no qual o Sem Parar integra. Já existem cerca de 2 mil, 3 mil veículos vendidos no Brasil que já são polos elétricos ou carros plug-in e que existe uma redução brutal do efeito da poluição dos carros e combustão. Existe uma previsão que no Brasil essa tendência vai acelerar muito e até 2030, cerca de 30% da frota veicular será uma frota veicular ou a energia elétrica ou a energia química, algum tipo de energia limpa. E também, o Sem Parar nasceu nos pedágios, também tem uma tendência muito forte que já aconteceu em outros países de bastante sucesso como foi no Chile e também em Portugal, que são casos bastante relevantes, que é o uso da tecnologia do free flow, que é você se deslocar em rodovia em alta velocidade sem ter as praças de pedágio e onde as tarifas também são cobradas por quilômetro rodado. Então a gente vê várias dessas tendências popularizando o uso de veículos, seja na modalidade compartilhada ou locação ou venda de veículos para fazer deslocamento em grandes distâncias e também várias tecnologias influenciando a construção dos veículos, tecnologias impactando também a forma de identificação e o Sem Parar sem dúvida está incluído nesse contexto todo. A gente costuma dizer aqui no Sem Parar que nós somos ao mesmo tempo uma empresa de tecnologia, uma empresa de serviços financeiros, porque a gente está no contexto de pagamento, entregando pagamentos para os nossos clientes, mas fundamentalmente nós somos uma empresa de experiência de pagamentos. Então o Sem Parar na hora de pagar não é só apontar a câmera, tem que ter uma experiência diferente que entregue menos fila, mais tempo para os nossos clientes. Então, sem dúvida, a gente está muito envolvido em todo o contexto e tentando transformar a nossa cidade em uma cidade mais inteligente, com mais fluidez para que o nosso cliente tenha mais tempo para viver. Ao todo, nós completamos nos últimos meses a marca de 6 milhões de clientes do Brasil todo e em franco crescimento, mesmo em período de pandemia. Talvez um último comentário, eu acho que a pandemia trouxe essa preocupação adicional do pagamento sem contato, onde a gente está bastante inserido. Então, hoje, a rede de utilização do serviço do Sem Parar, ela possibilita com que os nossos clientes realmente consigam fazer transações sem contato com a maquininha, além de uma experiência fluida que entrega um tempo bastante interessante. Então, acho que esse é um pouco do contexto, esse é um pouco da visão de como o Sem Parar impacta ou vê o efeito da mobilidade na cidade. Muito bem. Informações valiosíssimas aí, uma perspectiva diferente, os meios de pagamento, o Sem Parar está bastante avançado nesse aspecto. E tem a questão da experiência que facilita muito a adoção de novos meios, novas oportunidades de negócio para o grupo, além de estar atuando com as frentes de tecnologia que eu acho que o seu repertório como profissional de TI, profissional que atuou muito tempo nas empresas de tecnologia, vai contribuir muito para essa evolução. Muito bem, Denis, queria aproveitar para você dar uma perspectiva macro a respeito da questão da mobilidade, do Smart Transportation, dado que a sua organização é uma organização que tem bastante informação a respeito. Então, queria que você trouxesse uma visão mais ampla para a gente poder depois entrar no nosso próximo bloco de questões. Eu diria que estou em um papel muito tranquilo agora, você acabou de me dar a fala depois de três sinônimos de categoria. Qualquer bicicleta compartilhada que venha no Brasil vai ser a Tembice daquela outra marca. Qualquer tag, seja de meio de pagamento ou de estacionamentos ou pedágio é o sem parar da outra marca. E a mesma coisa, o Rappi, é a mesma coisa em termos de sinônimo de categoria. Então, está muito tranquilo para eu falar agora sobre isso, mas eu vou aproveitar o gancho e dizer o seguinte, que é exatamente essa a essência da Bidu. A Bidu, ela veio de uma plataforma que surgiu, uma empresa após a minha passagem pela fundação da primeira startup de mobilidade. Uma coisa que me incomodava muito como founder de uma startup é quando você deixa de ter uma organização ágil e possível de se conectar com outras soluções, de pivotar a sua solução, de refazer o seu negócio. Então, aquela paixão por aquele produto específico faz você não ter mais a chance de aproveitar a oportunidade de mercado e resolver a dor de alguém como a Ana falou. Por esse motivo, eu deixei a empresa anterior e fundei a Bidu. A Bidu é uma empresa que nasceu essencialmente como uma plataforma e que vai conectar e que já conecta as soluções. A gente tem o foco num primeiro momento no delivery e não é de modo algum para a gente ser e-commerce. Nasceu da inteligência logística que conecta profissionais de entrega, que conecta os provedores, o varejo em si, o e-commerce e também conecta os inovadores. E cada um desses públicos tem uma dor muito específica. O profissional de entrega hoje, se ele já tivesse a dor dele atendida, ele não baixaria cinco aplicativos e ainda teria que ficar parte do tempo dele sentado na calçada aguardando os pedidos. Quem tem que crescer no digital, na entrega no delivery e-commerce, ainda se submete a pagar fretes absurdos, o frete entrega e ou cresce em número de dark store ou cresce em número de loja para poder aumentar a sua capilaridade. Então, tem aí uma dificuldade de aumentar o seu número de vendas no digital. E quem está trazendo inovação, pegar um exemplo aqui de quem está importando elétrico, e aqui é sempre o nosso apelo é sempre para o sustentável, por que não faz isso três vezes mais? Porque não tem previsibilidade, porque corre o risco de ter alciosidade, corre o risco de não ter uma linearidade de faturamento. Abdua uma inteligência que passa por todos esses públicos. E o IoT é essencial para a gente parar de inovar com o empirismo, para a gente ser mais assertivo. Quando você fala em supply chain, qualquer desvio reflete na ponta. Então eu vou duplicar minha estrutura de entregadores para não faltar entregador. Obviamente que vai faltar pedido para aquele número de entregadores, parte dos entregadores vão ficar ociosos. Então eu vou duplicar o meu estoque de tags com o risco de não dar out of stock. Então eu vou investir muito mais na cadeia e vou onerar a cadeia, vou aumentar o meu preço final. Então eu vou importar menos bicicletas, o risco de não ter um problema de ociosidade ou de capital imobilizado. Então essa inteligência, eu cito aqui um case que a gente já está desenvolvendo com a C&A de uma ampliação de hubs, a gente chama de micro-fulfillment centers, que é a extensão do estoque na ponta para que esse estoque não esteja só partindo das lojas e a gente tenha mais agilidade na entrega, onde, e aqui o principal para fechar, onde o profissional de entrega tenha a previsibilidade, ele vai às oito da manhã e sabe exatamente o que ele vai entregar durante o dia, uma linearidade, eu posso oferecer um modal elétrico para ele ou uma moto ou uma bike elétrica onde ele deixa de pagar combustível no modal próprio dele, então ele vai, isso é transparente para ele, é fácil para ele porque ele vai, afinal de contas, ele tem demanda garantida, ele não submete mais a riscos, porque ele não tem mais aqueles picos, para fazer tudo na hora do almoço ou tudo na hora do jantar, eu acelero o elétrico, a gente muda a equação de valor de preço para valor, outro dia eu participei de uma conversa onde me disseram, ah, finalmente o modal elétrico está custando o mesmo que um carro a combustão, falei, nossa, eu não vejo a hora de um carro elétrico custar o mesmo que o Porsche Panameira porque aí eu consigo comprar, aliás, todo mundo consegue comprar, então esse base lá a gente tem que quebrar valor e preço do elétrico, tem que ser transparente e aí finalmente o frete entrega, a gente consegue ser muito disruptivo e permitir para negócios como o do Carlos, tripliquem as suas vendas sem onerar o offline, então essa é a Bidu, é uma inteligência e a gente nunca vai deixar de ser um formato squad para que a gente tenha uma conversa como essa aqui, por exemplo, a oferta de cada um de nós aqui faz algo de melhor para poder conectar e impulsionar essa questão essa questão do delivery. Muito interessante, Denis, obrigado pela perspectiva, eu queria aproveitar até o gancho, você, curiosamente, enquanto você estava falando aqui, eu estava tomando nota de algumas coisas para a gente poder trazer para a discussão e a minha segunda grande indagação aqui com vocês é a respeito do contexto de inovação, então você trouxe a visão das squads, a gente falou um pouco da questão de inovação, essas empresas por natureza elas são empresas que são praticamente nativas digitais e elas têm consequentemente em relação aos modelos mais clássicos de negócio elas têm uma visão modelo de atuação com a inovação muito forte e no relatório que a gente observou do IDC existe um trecho ali que eles comentam muito a respeito da mudança das organizações com relação à interação com os atores eles citam ali sociedade, citam empresas, citam organizações públicas entre outros atores que estão envolvidos e isso me leva a crer que o processo de inovação dentro das suas organizações ele deve passar por uma atividade de colaboração de cocriação bastante avançada também por um modelo de open innovation bastante avançado então eu queria trazer um pouco dessa perspectiva para vocês colocarem um pouco para a nossa audiência como que funciona esse processo de inovação dentro das suas organizações dado que a gente tem em se falando de mobilidade de transporte inteligente quando a gente fala do contexto principalmente de inteligente nós estamos falando puramente de tecnologia existe um volume de dados bastante considerável mas o mais importante de tudo é o que eu faço realmente com esses dados quando eu dou ciência para isso e transformo isso em informações valiosas que vão gerar valor então eu acho que dentro desse contexto de mobilidade e de smart transportation a gente tem que passar consequentemente por um processo de empatia muito forte e eu acho que essa questão do relatório e essa dinâmica de inovação nas organizações deve ser muito forte queria que vocês comentassem um pouco a respeito desse dia a dia como é que é a especificidade do negócio no atendimento a essas oportunidades e desafios que a sociedade digital e as grandes metrópoles estão trazendo para nós podemos começar nesse 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 segundo aqui com o Carlos Carlos acho que dá para iniciar com você você deve ter uma perspectiva interessante queria saber também de centros de inovação se existem centros de inovação serve para todos para que a gente possa trazer um pouco mais essa perspectiva para as pessoas entenderem como é que as coisas funcionam por trás da organização muito bacana é um tema super pertinente eu acho que as grandes corporações hoje em dia tem o desafio de serem mais ágeis e de inovar então existem todos esses temas relacionados a transformação digital que sem dúvida isso precisa entrar no topo da agenda das empresas que querem continuar sendo perenes e crescendo com o passar dos anos eu acho que a inovação ela se tornou hoje os produtos eles se tornam mais velhos mais rapidamente então a capacidade de inovar hoje em dia é uma competência que eu acho que tem que estar em todas as empresas em todos os negócios em todos os setores acho que existem muitas formas de entregar inovação eu diria que hoje em dia existe uma democratização de tecnologias disponíveis no mercado abrir uma empresa 10 anos atrás era muito mais difícil do que abrir hoje uma empresa que você tem recursos de tecnologia uma série de coisas para escalar para testar modelos de negócio e a gente vive hoje no Brasil por exemplo quando a gente pensa no contexto de startups a gente vê uma explosão de novos negócios sendo criados empreendedores brasileiros brilhantes que a gente tem visto fazendo coisas incríveis eu vejo que as empresas deveriam apostar em dois caminhos principais talvez quando pensa em inovação acho que é tentar fazer inovação aberta no conceito de intraempreendedorismo construindo mecanismos para que os colaboradores que conhecem as dores dos clientes conhecem as demandas de processo estão vendo ali as melhorias incrementais que podem ser feitas na empresa possam ter liberdade e autonomia para construir isso então ter um ambiente favorável que aceite inovação novas ideias novos projetos porque muitas vezes a dificuldade não está nas tecnologias está na capacidade no mindset das empresas das equipes e acho também muito importante estar aberto ao novo nesse mar de empreendedores talentosos que a gente tem no Brasil no caso do Sem Parar nós temos um programa que nós chamamos de Inova Sem Parar fazendo um trocadilho aqui com a empresa que não para de inovar onde a gente claramente se conecta e propõe desafios para o mercado e procura empreendedores e companhias que possam nos ajudar a fazer negócios ajudar a crescer através de novos serviços ou encontrar a próxima forma de disrupção de experiência de pagamentos no qual a gente está inserido no contexto de mobilidade então eu acho que hoje em dia não tem muito jeito ou é fazer ou inovar ou inovar ou ficar para trás muito bem você comentou a respeito da perenidade das organizações eu faço parte de um grupo que é o grupo dos conselheiros Trends Innovation do Brasil é uma iniciativa que a gente partiu com a Inova Business School a gente tem hoje 86 conselheiros envolvidos e o objetivo principal da CETIB que é a Associação dos Conselheiros Trends Innovation do Brasil é exatamente promover essa mudança de perspectiva também no board das organizações porque a gente tem percebido que os executivos que estão no board das organizações tem um modelo muito clássico de gestão ainda e eles precisam se conectar com esse mundo novo que está surgindo então a partir do mapeamento de futuras tendências a gente consegue fazer as conexões para acelerar o processo de inovação no corpo diretivo é uma iniciativa muito interessante que eu convite para você conhecer essa iniciativa pode ser bem interessante para você também Denis vamos ouvi-lo mais uma vez vamos lá acho que a oportunidade que eu tenho aqui para quem está nos assistindo é dizer muito em linha com o que o Carlos já disse a gente precisa mudar a cultura de inovação no Brasil não se faz inovação se você esconder a sua ideia se você guardar a sua ideia para você seja numa organização seja numa startup essa ideia ela só existe se ela for implementada e muitas dessas ideias elas precisam de capacidades complementares já tem gente fazendo aquele determinado aquela determinada solução de uma maneira excelente não invista tempo seria a mesma coisa que eu cometer o erro de esperar escalar milhares de bicicletas para chegar no nível de expertise que o Maurício já tem a gente sempre conversou né Maurício para aprimorar o produto com a curva de experiência só para dar um exemplo que ele já adquiriu então a gente precisa falar de inovação esses fóruns precisam acontecer sem vaidade sem ego uma ideia ela só é uma ideia se ela acontece e ela só acontece se existe complementariedade de skills esse é um ponto eu fiz a virada e o outro ponto é o seguinte eu fiz a virada de carreira como eu disse para vocês né e eu ainda me deparo em muitas conversas comerciais com uma persona um arquétipo que eu era como líder de supply chain nas empresas então essa inovação ela ainda é morosa você coloca faz, faz, faz e para implementar a estrutura da empresa ela não tem aquela agilidade de modo que você possa errar rápido corrigir e errar diferente errar rápido corrigir e errar diferente isso é inovação discutir abertamente e errar não tem jeito é aprimorar eu aposto que para chegar no modelo excelente que a Rappi chegou muitas frentes foram disparadas eu aposto que muitos dos projetos que o Sem Parar tem hoje muitos não vingaram por uma questão de imaturidade de mercado mas estão ali na gaveta mas eles aconteceram a discussão aconteceu então um organismo um pouco diferente uma empresa muito jovem frente às que estão aqui discutindo é justamente a Bidu ela é uma empresa jovem um squad muito uma empresa que tem pouco mais de 20 colaboradores mas que tem esse formato de atender as dores de uma organização grande e a gente ainda se depara com essa ideia que não é compartilhada ou uma estrutura que não avança para que a gente possa fazer a implementação acho que é essa a mensagem muito bem tem que essa essa característica de que o brasileiro por natureza é um povo bastante criativo mas quando a gente fala de inovação muito se fala sobre inovação e pouco se inova né essa que é a grande a grande realidade porque para inovar é necessário processo é necessário entendimento dos métodos e a aplicação desses métodos na sua essência né e muitas vezes as empresas ou os executivos que estão atuando as equipes todas acabam não seguindo os ritos adequadamente então falta um pouco do processo de gestão da inovação que é fundamental para essas coisas de acontecerem né na linha de laboratórios inclusive vamos Maurício o que você nos conta a respeito da inovação com a Tembice fantástico acho que concordo muito com as palavras do Carlos do Denis né esse ambiente interno propício para a inovação ele é fundamental dentro da Tembice a gente sempre buscou né fomentar esse tipo de ambiente somos uma empresa que nasceu da inovação na inovação não meramente tecnológica de ciência de foguete mas sim na inovação do serviço numa forma diferente de oferecer uma solução né para as pessoas para as cidades no sistema de bike compartilhada ou agora recentemente que a gente começou também a trabalhar uma solução né de entrega né focada né no ciclo entregadores para que eles possam ter também um meio mais eficiente de entregar de trabalhar no dia a dia na cidade então a gente sempre teve essa preocupação muito forte em inovação hoje a gente está com um time né chegando em 100 pessoas né na área de produto tecnologia dados e a gente busca investir muito principalmente na no que você comentou Cojo mas na atuação dos dados né impressionante o volume de informação que a gente tem hoje né das mais de 20 milhões de viagens que a gente realizou esse ano a gente sabe onde as pessoas estão saindo para onde elas estão indo né que tipo de deslocamento elas querem fazer na cidade em qual época do dia em qual horário do dia então a gente usa muito essas informações para prover para os nossos clientes para os nossos usuários a melhor solução então para ter a bicicleta na hora certa no lugar certo para aquela pessoa ou para tratar elementos internos que pouca gente imagina que aconteça mas a gente tem um forte time só para prevenção contra furtos e roubos isso é uma realidade no nosso mercado não é uma realidade do Brasil é uma realidade do sistema de bike compartilhada pelo mundo inteiro e a gente investiu muito em inovação em tecnologia em processo em dados né para poder ter hoje ser hoje um benchmarking mundial em relação a prevenção de perdas hoje a gente perde menos de 0,2% da nossa frota ao mês tem sistemas lá fora que perdem de 3 a 5% por mês da frota de bicicleta então com muita tecnologia com IoT também na bicicleta a gente desenvolveu um sistema que monitora claro o georreferenciamento onde está essa bicicleta mas também a gente consegue atuar e travar aquela bicicleta elétrica para que ela não seja não seja efetiva na pedalada se ela tiver uma ocasião de risco de furto por exemplo na operação então a gente utiliza internamente foi tudo desenvolvimento interno tanto a parte de dados quanto a parte de IoT claro contando com parceiros para criar esse tipo de solução mas o nosso foco é que essas soluções evoluam e a gente possa de fato ter o nosso cliente cada vez mais fidelizado no sentido de confiar na nossa solução a bicicleta não vai desaparecer ela vai continuar ali porque ela não vai ser roubada ela vai estar no lugar certo para o usuário a estação vai estar no lugar certo é uma outra frente muito forte que a gente tem uma squad específica para entender qual é o melhor lugar da estação qual é o tamanho daquela estação a cidade é um ser vivo ela vai mudando de repente inaugura uma nova linha de metrô e muda completamente como as pessoas se movimentam então a gente atua muito forte nesse tipo de frente para levar para o cliente a solução mais eficiente que ele possa confiar e utilizar de fato a bike no dia a dia na rotina deles a gente sabe que existe o vício do comum de continuar usando o carro de continuar fazendo o que já se faz então por isso a gente busca muita tecnologia e inovação para ser a solução mais confiável para os nossos usuários muito interessante para mim é muito nítido o processo colaborativo na construção das soluções entendimento das dores pela perspectiva realmente do consumidor e do usuário Ana como vocês tratam o processo de inovação no RAP eu até vou contar um pouco da minha história porque assim eu acho que eu vivia acho que nos 20 anos aí quase de mundo profissional nos anos antes de chegar no RAP sempre trabalhei em alguma ou tinha uma área de inovação na empresa ou eu prestava serviço para alguém que tinha uma área de inovação na empresa e aqui no RAP você vive a inovação todos os dias não tem uma área de inovação assim isso requer realmente do profissional uma mudança de cabeça porque é muito intenso você tem que levar a vida com muita leveza achar seus horários de sair a loucura que vem porque assim e como como colocar humor nisso também porque é muito intenso eu acho que aí para todo mundo que está tentando mudar de uma área para a atardecência das pessoas tem que pensar que isso vai mexer muito com a cultura e quanto a empresa também vai investir para manter todo mundo bem sendo que fica muito intenso porque é isso acho que vocês comentaram Denis aqui falou que você chama a pessoa você mal chama a pessoa para inovar e a pessoa tem uma timidez porque depois também quando você fala tudo pode ser inovação fica uma loucura mas eu vou trazer para exemplos reais aqui de mobilidade então desde que o RAP chegou no Brasil tinha uma preocupação de fazer essas parcerias com marcas digitais a gente sabe que um dos caminhos aí de crescimento eram essas marcas digitais que queriam também aporte ou que queriam ajuda para crescer negócio então isso é um pedaço da história hoje o que a gente sabe em relação à mobilidade que a pandemia trouxe de informação para a gente acho que primeira coisa do lado do usuário então o usuário ele acabou ficando mais restrito fisicamente num polígono perto da casa dele vamos dizer porque aqueles grandes trajetos que ele fazia ele não está mais fazendo e do outro lado ele ainda tem alguns desejos algumas vontades fora desse polígono que ele de vez em quando ele gostaria de também praticar isso receber isso e a gente vê também um usuário principalmente hoje dependendo dos bairros aqui de São Paulo na cidade de São Paulo pegando como exemplo que viaja muito de final de semana porque ele aprendeu na pandemia também a buscar esse lazer um pouco mais longe de casa então temos esse a gente vê esse comportamento e aí o que a gente viu também na pandemia foi a troca de algumas funções assim por exemplo alguns produtos eu parei de estocar no começo eu comecei a estocar tudo né tinha a velha história lá do papel higiênico mas depois eu parei de estocar algumas coisas porque eu nunca sabia se o próximo mês vai abrir vai fechar eu vou ter que passar mais um período fechado eu vou ter que ficar eu vou poder sair de casa e aí o que ele fez ele começou a usar essa última milha pra ser tipo a dispensa da casa dele quando a gente fala em supermercado quando a gente fala em farmácia que foi um outro comportamento aí do como ele entendeu com isso o que a gente viu do lado dos parceiros dos nossos clientes uma necessidade de trazer aquele estoque dele pra próximo da cidade pra atender esses novos comportamentos então e aqui eu tô falando de lojas tanto de supermercado de eletrônicos também que garantiam através do e-commerce essa entrega direto do CD e que viram essa necessidade pra chegar mais perto e também de estoques que não cabiam mais na loja porque alguns produtos tem uma curiosidade enorme de novos produtos aí descobertos na pandemia então coisas que assim talvez se eu tiver alguém cozinhando pra mim eu cozinho uma determinada coisa eu faço sozinho eu faço mais churrasco eu faço eu ligo a churrasqueira lá eu faço hambúrguer na churrasqueira então muda também essa dinâmica de consumo eu faço mais fracionado eu penso diferente e aí o que a gente aproveitando isso por exemplo você tava falando de como que você usa olhando muito o consumidor acompanhando muito esse comportamento dele falando poxa peraí então aquela história de dark kitchens que ligava marcas digitais e que ajudava restaurantes a testarem os seus negócios fora daquele seu polígono de atuação começou a ser uma coisa muito mais interessante então a gente através das dark kitchens que são aquelas cozinhas onde eu já tenho toda uma infraestrutura pronta eu coloco minha marca lá e eu consigo levar minha marca pra diferentes bairros porque esse consumidor não tá se deslocando mais acaba atendendo uma dessas necessidades a outra coisa que foram as dark stores né que é também ter espaços físicos dentro da cidade onde eu ajudo essas grandes marcas os grandes varejistas até a chegarem mais rápido na casa dos consumidores e até acabou com o turbo né que é o nosso recente a nossa recente inovação aí entrega em 10 12 minutos na casa do usuário onde a gente trabalha diretamente com marca assim mas a gente também trabalha com muitos varejistas dando um exemplo aqui galeria dos pães que é bem tradicional aqui na cidade de São Paulo e muita gente gosta daquele do pão né tipo parou de ir sair de casa e comprar o pão no caminho ou mudou o esquema de quem funcionários que trabalham em casa ou funcionários que trabalham no escritório né e aí quer continuar recebendo pãozinho francês pela manhã então consegue receber o pão quentinho lá pela manhã através de da do do Rap Turbo então acho que são alguns exemplos aí de inovação e de como a gente está o dia inteiro correndo entendendo e falando opa ele compra sim agora no momento por exemplo estamos fazendo um monte de mudança para Black Friday e Natal pensando o que aconteceu o ano passado e o que a gente viu de mudança já esse ano né esse consumidor que já mudou esse ano e também perguntando para ele muito para onde vamos o que a gente faz para estar com vocês e aí quando eu falo tanto os usuários que são os consumidores quem vai comprar quanto os nossos parceiros também que são os clientes o que faz falta para eles onde a gente agrega para eles acho que essa nossa receita de viver um dia a dia de inovação aqui não vou dizer que é fácil mas quando você vê o resultado você fala legal faz sentido né e acho que quando não dá certo a gente vai lá corre corrige desfaz uma outra uma outra arte eu acho que quem trabalha com inovação tem que ter é o abandona não se apega demais a sua ideia porque se não der certo o PowerPoint pode ser bonito a apresentação que você fez você já pensou você ia fazer um vídeo assim o mundo é do desapego se quiser crescer rápido se quiser fazer inovação não pode ser muito apegado até porque quando você joga a sua ideia parece né você está jogando comida para peixe já vem todo mundo muda a ideia sai outra coisa dali então acho que você tem que estar muito aberto para vamos jogar ideias e vamos ver o que vai sair e eu sempre acho que o que sai é melhor do que o que entrou sem dúvida essa é a perspectiva da disrupção é onde as coisas realmente incríveis acontecem pessoal estou amando o papo mas a gente está nos minutos finais da nossa interação queria pedir mais um minutinho só para cada um para a gente encerrar esse bate-papo uma perspectiva de futuro ela pode ser um futuro presente das coisas que estão acontecendo nas organizações ou pode ser um futuro top também caso a gente queira tornar a perspectiva um pouco mais divertida fiquem à vontade vamos lá Carlos acho que a ideia aqui é continuar no Sem Parar pensando que outros serviços a gente pode lançar a gente mais recentemente agora colocou o Sem Parar para funcionar em condomínios residenciais e comerciais tem o tema acho que da digitalização da TAG que a gente chama de Sem Parar Pay está indo super bem um sucesso talvez pensando o Brasil o nosso Sem Parar tem 6 milhões de clientes e o Brasil tem 60 milhões de veículos a gente é o líder absoluto porém ainda num setor que pode ainda crescer muito então que outros planos que expansão em outras regiões a gente pode fazer então eu vejo o futuro para o Sem Parar aqui o futuro de uma empresa cada vez mais inserida no contexto da mobilidade do veículo na verdade construindo um ecossistema de mobilidade e também um ecossistema em torno do veículo acho que tem um futuro bacana e muito positivo pela frente muito bacana muito obrigado Carlos Maurício obrigado hoje de novo finalizando aqui agradecer o convite novamente e pensar no futuro é sempre muito legal 10 anos atrás 11 anos atrás imaginei que poderíamos ter bicicletas aqui pelas cidades da América Latina hoje antes da pandemia você vê uma avenida como a Faria Lima sendo a terceira ciclovia mais utilizada do mundo num sistema num circuito de contadores que tem pelas ciclovias no mundo inteiro a gente vê isso acontecendo no centro aqui financeiro econômico de São Paulo era inimaginável antes e eu acho que esse caminho não tem volta eu acho que cada vez mais as cidades vão ser mais humanas para serem mais eficientes a gente tem exemplos do que está acontecendo lá fora é Paris transformando completamente o seu centro urbano a Champs-Élysées vai virar uma grande avenida de pedestres tudo próximo nesse polígono que é muito mais fácil e eficiente eu imagino que é isso que vai acontecer no futuro aqui nas cidades no Brasil e na América Latina também a gente costuma demorar um pouquinho para atacar essas inovações mas eu entendo que é um caminho sem volta muito obrigado Ana olha eu também acho que a gente para a gente sobreviver nas grandes cidades principalmente a gente vai ter que ser mais esperto do que estamos sendo tanto em buscar caminhos como todos vocês disseram né que tragam essa a gente ter mais sentido na vida né porque eu acho que ainda hoje o momento é muito de viver um momento de cansaço assim né uma cultura do cansaço e eu acho eu fico muito feliz de escutar todas essas iniciativas porque eu acho que assim precisamos sair desse desse momento de cansaço dessa cultura de cansaço acho que a pandemia trouxe algumas mudanças mas a gente também deu umas erradas por alguns outros lados então acho que agora vai começar a ter mais equilíbrio e eu acredito muito nesse caminho de parcerias de da inclusão que o mundo digital traz de eu pedir ajuda pra alguém fazer um pedaço pra mim que eu não consigo fazer direito e de acreditar que talvez eu não precisa eu não precise abraçar o mundo inteiro viver a cidade inteira 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 mas aquele pedaço que eu viva que eu viva muito bem né que eu encontre esse propósito ali dentro daquele pedaço eu acho que as o desenvolvimento aí das microzonas dos polígonos ele vai passar por essa por toda essa mudança aqui e a tecnologia vem pra ajudar e eu assim vamos ter que fazer um esforço a mais pra garantir conectar mais as pessoas né mas eu acho que aí é uma segunda etapa de papo mas o vejo esse grande benefício já de trazer essa conexão e a gente vê aqui assim através do RAP como parcerias são importantes e como você consegue dar chance a muita gente e a muitas novas ideias e novos programas quando você quer e começa né acho que queria agradecer pelo convite reforçar assim que nós RAP como uma empresa totalmente latino-americana feita na América Latina para latinos é um prazer poder participar e poder contar um pouco mais dessa história pra gente é um prazer recebê-la aqui seja sempre muito bem-vinda David obrigada foi uma honra participar com vocês conhecer de perto rever um grande amigo como o Maurício o próprio Thomas também que não pôde estar com a gente Ana, muito prazer Carlos Corjo, obrigado pelo convite principalmente a mensagem que eu deixo aqui é pra gente discutir inovação agora que a gente tá podendo deixar de fazer cafés virtuais pra voltar a fazer cafés presenciais queria deixar aqui com muito carinho a mensagem que a Bidu tá pronta pra gente fazer conexões e eu garanto pra vocês que se vocês observarem a jornada do cliente do consumidor de cada um de vocês tenha oportunidade então pensem na Bidu como quem consegue conectar não pra competir mas pra cocriar junto com vocês uma estrutura ágil jovem e nunca vai deixar de ser eu acho que a gente acredita na tese genuína se a gente consegue atender um profissional de entrega se a gente consegue fazer uma POC com um frete competitivo se a gente consegue fazer uma utilização de uma bike elétrica na melhor localização pro melhor usuário a gente consegue escalar isso é nisso que a gente acredita tô à disposição de vocês novamente muito obrigado muito obrigado pela participação de todos em nome da SET e do SETXP agradeço imensamente a participação dos executivos e a representação das empresas aqui um grande abraço a todos nos vemos por aí o Conex